Olá galera do nosso canal, estamos começando mais um vídeo de boas e o vídeo de hoje irei mostrar como é o açougue aqui na cidade onde eu vivo na Suíça e eu vou pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e é claro, deixe seu like porque é muito importante para o nosso trabalho é muito importante para o nosso crescimento Música 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 E lá quando você entra, você prepara com isso Você entra mesmo no açougue, você quer carne ruída, você vem aqui, coloca na balança, pesa, você quer salsicha Música 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 Eu quero essa carne aqui, eu venho aqui, levo ela, eles pesam, olha o que eu quero E é isso Tem tudo isso Essa é uma das carnes que ele tem, costela, essas costelas, pautas A gente pergunta quanto é que é o que, cabeça, tudo o que tem Aquele lado ali, carne de torreiro, 14 francos Tem tudo, carne de coco, costela, a nossa costela Correiro, metade de um correiro Olha a costela aqui Tem essa parte aqui também Não sei o que que é Tem muita, tem muita coisa aqui Costumo comprar essas costelas aqui Esses ossos aqui, custa, 12 francos Costumo comprar também Olha esse aqui 12 francos 16 francos Calvo 20 francos que também é de circo Muita carne aqui Tem um piúdo também Tem língua Tem que ir com a carne defumada de boi Tem uns piúdos Olha Toda a piúdo do coração E é assim mais ou menos como é que foi só Vou pegar aqui uma carne moída Eles também tem essa máquina aqui Onde tem toda essa salsicha Quando eles vendem Essa salsicha é 15 francos aqui Mas lá no açougue é 13 francos Olha aí Tem de porco, tem de frango Tem essa daqui vermelha de queijo por dentro Muito top essas marcas Tchau 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 Tchau